Pantomia A mina dançando, toda perfeitinha Dá uma rodadinha e balança a bundinha Assim eu não me dou, assim eu não aguento Sei com a pantomia, o sucesso do momento Bumbum pra frente, bumbum pro lado Na dancinha do quadrado Bumbum pra frente, bumbum pro outro Vem mexendo o pescoço Bumbum pra frente, bumbum pro lado Na dancinha do quadrado Bumbum pra frente, bumbum pro outro Vem mexendo o pescoço Bumbum pra frente, bumbum pro lado Na dancinha do quadrado Bumbum pra frente, bumbum pro outro Vem mexendo o pescoço Bumbum pra frente, bumbum pro lado Na dancinha do quadrado Chama pra Xana, olha o recalque Paquita Pantumia, pantumia Paquita As mina dançando, toda bonitinha Dê uma rodadinha e balança a bundinha Assim eu não me dou, assim eu não aguento Vem com a pantumia, o sucesso do momento Vão pra frente, vão pro lado, na dançinha do quadrado Vão pra frente, vão pro outro, vem mexendo o pescoço Vão pra frente, vão pro lado, na dançinha do quadrado Vão mexendo, vem, vão mexendo, vem Vão pra frente, vão pro lado, na dançinha do quadrado Vão pra frente, vão pro outro, balançando o pescoço Vão pra frente, vão pro lado, na dançinha do quadrado Aham, 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 aham Eu particularmente não acredito Vem pra pantomia, vem pra pantomia Vem, 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 vem